Ai, bom dia! Nem acredito! Hoje é o dia mais legal de todos, porque hoje é o dia dos brinquedos na escola e todo mundo vai levar o seu brinquedo favorito. Eu tô doida pra saber qual que é o brinquedo favorito de todo mundo. Deixa eu ver aqui. Bom, eu já tenho o vídeo editado, já vou postar esse aqui e aí eu não vejo a hora de ir pra sala. Eu tô muito ansiosa pra mostrar os meus brinquedos, tá? Deixa eu ver. Tem bolo pronto, mas o cereal já tá na mesa. Eu vou comer meu cereal. Vou colocar um pouquinho aqui. Não consigo, eu sofro com muita ansiedade. Eu não posso aguentar essa ansiedade. Ai, 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 é muita emoção, é muita emoção. Tá, eu vou ir no banheiro, escovar meus dentes pra ir lavar minha mão e trocar de roupa e pegar meu brinquedo. Tá, tá, tá. Deixa eu só ir primeiro aqui no banheiro. Deixa eu lavar minha mão, né? Lavar minha mão, já vou até usar o toalete. Tá, eu vou ter que lavar a mão de novo. Tá, tá bom. Agora eu vou descer e vou ir no guarda-roupa pra pegar meu brinquedo e... E... Por que que só tem um brinquedo? Ah, não acredito. Será que... Ai, verdade, a minha prima veio em casa e ela levou meus brinquedos. Ai, eu fiquei só com essa máscara. Vai ter que ser o que eu vou levar, né? Infelizmente. Tá bom, vai. Vou aproveitar e já vou colocar a minha roupinha. Vou colocar essa bota e vou colocar esse vestido preto, porque eu adoro vestido preto. Olha só como eu fico linda. Eu fiquei muito linda. Tá, agora eu preciso me acelerar pra ir pra escola, senão eu vou perder a aula. E daí vão brigar comigo. Ainda bem que a escola é muito perto da minha casa. É só virar esquina e ir reto. Ai, eu tô muito ansiosa, tô muito ansiosa. E tomara que todo mundo goste da minha máscara, né? Eu queria ter um brinquedo melhor pra trazer, mas infelizmente não vou ter dessa vez. Ai, finalmente eu cheguei na escola. Agora é só procurar os meus amigos. Onde será que eles vão estar? Será que eles estão aqui na quadra? Olha só, eu já tô vendo uma amiguinha ali. Ela tá com umas bonecas. Olha aquele ali, ele tá jogando basquete. Ah, não. Deixa eu entrar aqui pra mim ver. Oi, pessoal. Tudo bom? Nossa, que legal. Nossa, você tem uma bola de basquete. Você deve jogar muito bem, né? Eu posso jogar com você? Não? Ô, louco, mas por quê? Que brinquedo que eu trouxe? Ah, eu trouxe essa máscara aqui. Mas isso não é brinquedo? Como assim? É brinquedo sim. Olha, eu coloco a máscara. Olha só como eu fico com o cara. Eu fico com uma cara muito engraçada. Você não achou graça? Não é legal? Nossa, mas por que você tá me tratando assim? Virou até as costas pra mim. Tá, esses dois aqui estão juntos. E você? Você quer brincar comigo? Não? E você, moça? Acho que ela também não quer brincar comigo. Na verdade, eles estão me ignorando por causa da minha máscara. Nossa, eles estão se... Oxi! Ai... E vocês? Vocês querem brincar comigo? Nossa, suas bonecas são muito lindas. Eu posso brincar com uma delas? Eu posso ficar com essa daqui? Posso? Não? Sai, sua pobre! Nossa, mas pra que isso? Não precisava ser desse jeito. Nossa, eu fico até triste. Eu vou até embora. Eu vou matar a aula. Eu não vou ficar na escola. Pra que eu vou ficar na escola? Todo mundo me tratou muito mal. Ninguém se importa comigo. E eles não querem repartir nem os brinquedos comigo. Isso não pode. Quer saber? Eu acho que eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou chegar na minha casa. Eu vou abrir algum site de brinquedo. E vou comprar um brinquedo novo. Eles vão ver só. Eu vou levar um brinquedo melhor que o deles pra escola. Aí eu quero ver se eles vão me rejeitar. Eu desse jeito. Eu tô tão triste. Minha mãe nem tá em casa. Pra eu poder contar pra ela. Tá. Eu vou até guardar meu brinquedo. Eu vou procurar aqui no site. Algum brinquedo muito melhor que o deles. Eles vão ver só. Hum. Olha isso aqui. Parece ser muito legal. Tá escrito que é uma boneca realista. E é muito caro. Mas eu preciso ter um brinquedo melhor do que o deles. Então é isso mesmo que eu vou comprar. Tá. Já comprei. Agora é só esperar chegar. Tomara que não demore muito pra vir. Coisas pela internet sempre demoram. Por que tem que demorar tanto? Eu tenho muita pressa. Eu preciso pra ontem. Hã? Eu acho que eu ouvi o correio. Deve ser ele. Porque também passou a tarde toda. E nada dele. Tomara que seja. Aí eu vou ter que cruzar o dedo. Cruza o dedo comigo, pessoal. Pra que seja. Nossa, eu ouvi um barulho estranho. Credo. Que isso. Tá. Deixa eu conferir minha caixa de correio. Por favor. Esteja, 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 esteja. Hã? Um presente. O que será que é? Hã? Tem isso daqui. Será que é a minha boneca? Não, não, não. Não é possível. Eu vou abrir aqui dentro de casa. Hã? Tomara que seja minha boneca. Hã? Olha só. Ela, ela, ela é uma boneca de verdade. Que linda. E ela é bem realista. E é do meu tamanho. Como que é o nome dela? Deixa eu ver aqui na etiqueta. Hã? O nome dela é Megan. Mas ela não tá falando. Será que ela não fala? Hã? Ai, ela deve tá sem pilha. É a verdade. Vou colocar uma pilha nela. Se eu não me engano, eu tenho uma no meu guarda-roupa. Tá. Deixa eu colocar a pilha nela. Hã? Acho que, se eu não me engano... Aqui a pilha. Tá aqui. É só eu colocar agora a pilha dentro dela. Que vai dar tudo certo. E... Vamos lá. Vou colocar ela aqui. Ah, não. É atrás que fica. Tá bom. Deixa eu ver. Uau! Eu coloquei a pilha nela. Ela já saiu andando. Hã? Que legal. E ela... Ela parece que segue. Nossa, ela é bem lerda. Aliás. Mas, tudo bem. Eu já amei. Você é a melhor coisa que eu devo ter comprado. Da manhã, a gente vai pra escola e todo mundo vai morrer de inveja. Porque eu tenho uma boneca que anda e que fala, olha isso. E ela me segue. E ela vai pra onde eu for. Agora sim. Será que ela faz o que a mais? Ela é muito lerda, aliás. Olha só. Ela vem muito, muito devagar. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Ixi. Por que que eu não posso sair? Tá de noite? É perigoso? Ai, não acredito. Mas, que boneca é essa controladora? Eu não posso mais sair da minha própria casa? É pra minha segurança? Ah, não, 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 não. Já não gostei, não. Já não quero. Eu vou ficar no computador, viu? Ah, não. Não, não gostei. Nem um pouquinho. Eu vou ficar aqui no computador. Desce a boneca lá embaixo. Ela vai ficar controlando agora tudo que eu faço. Eu não quero ficar dentro de casa. E se eu quiser sair, eu saio. Quer ver? Eu vou sair. Ela não vai fazer nada. Ela nem vai ver que eu saí. Ai, ai. Eu tenho a dó dessa boneca. Você tá doido? Ela não vai fazer nada. Como você veio parar aqui? Mandou? É pra mim voltar pra casa? Ai, tá bom, boneca chata. Já não tô gostando nem um pouquinho dessa boneca. Ela vai ver, ela vai ver. Na hora que ela estiver distraída, eu vou desligar. Vou tirar a pilha dela. Ela vai ficar sem essa pilha velha dela. Vai ver. Vou até fechar a porta na cara dela. Não vai entrar não, viu? Você vai ficar aí fora. Ai, quer saber? Eu vou descansar. Eu vou ficar na pira dessa boneca. Não. O que é melhor eu descansar? Ela vai ficar lá fora ali pra ela prender. Vou dormir um pouquinho. Que barulho que foi esse? O que que? O que que? O que que essa boneca tá fazendo? Mandou eu dormir. Como assim? Para de ser doida, boneca. Ela... Por que que você me bateu? Ai, eu vou fugir dessa boneca. Essa boneca é doida. Tá doido. Acho que... Acho que essa boneca endoidou. Será que ela descobriu que eu queria tirar a pilha dela? Será que eu consigo tirar a pilha dela por aqui? Vou tentar. Eu vou ir bem devagarzinho. Eu preciso muito tirar essa boneca da minha casa. Essa boneca é doida. Será que ela ainda tá aqui? Meu Deus. Ela... Ela tá vindo pra cá. Será que eu vou conseguir tirar? Eu preciso de alguma coisa. Alguma coisa pra... Pra arrancar essa... Essa pilha dela. Mas eu não acho nada. Não tenho nada aqui pra me ajudar. Ah, não acredito. Ela sumiu. Credo, ela sumiu. Pra onde será? Pra onde será que essa boneca doida foi? Ai. Ai, eu tenho muito medo dessa boneca. Será? Que ela foi pra onde? Ai, eu vou tentar fugir daqui. Você tá... Você tá doido? Tá maluco? Tá maluco? Ela... Ela tá dentro da minha casa. E eu preciso de alguma coisa. Eu preciso pensar em algo. Eu preciso muito pensar em algo. E tá chovendo. Eu tô tomando muita chuva. Ai, calma. Calma, calma, calma. Alessandra, respira. Eu... Eu... Tá. Olha. Ela ainda não tá aqui. Já dá pra me respirar. Ai, será que... E se eu pegar o celular pra ligar pra polícia? Acho que eu vou fazer isso. Se eu não me engano, meu celular tá lá em cima. Então é muito fácil. É só eu ir no meu quarto, né? Ai, eu não acredito que... Que essa boneca tá no meu quarto. Não, 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 não. Eu preciso trancar a minha casa. Eu preciso dar um jeito de fugir daqui. Mas eu preciso do meu celular. Se eu conseguir pegar... Se eu conseguir se passar correndo por ela, eu ia conseguir pegar meu celular. Tá, eu vou tentar fazer isso. Eu vou tentar passar correndo. Eu vou... Ai, 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 ai. Não acredito, meu celular não tá aqui agora. Ai, calma, calma, calma. Eu vou passar por ela correndo. Ai, ai, ai. Ai, ela me bateu, ela me bateu. Ai, doiu, doiu muito. Ai, calma. Calma, calma, calma. Eu vou procurar sair da minha casa e pensar em alguma coisa pra me tirar essa boneca daqui. Eu lembrei, eu lembrei, eu lembrei, eu lembrei. Tem uma gaveta em cima que tem aquele... Aquele... Aquele cristal que prendia. Brinquedo dentro. Então é só eu pegar ele e guardar ela. Eu vou aproveitar que ela não tá aqui embaixo. Bom, eu acho que ela não tá aqui embaixo, né? E é só eu pegar e... Essa boneca tá em todo lugar, tá? Eu preciso achar onde que tá. Achei! Tá, eu só preciso colocar isso aqui. E conseguir pegar ela a tempo antes que ela me pegue. Tá. Consegui! Eu consegui, eu consegui, eu consegui, eu consegui, eu consegui. Quer saber? Eu vou colocar isso aqui na caixa de correio daquela menina chata da escola. Ai, quem sabe assim ela aprende uma lição. Acho que eu vou dar essa boneca de presente pra ela. Nunca mais quero ver essa boneca na minha frente. Aqui. Agora sim. Ela vai ter uma surpresinha quando ela abrir isso daqui. Ai, deixa eu voltar pra minha casa antes que ela perceba que sou eu. Porque se ela descobrir que fui eu... Ai, ela pode tentar se vingar de mim, né? E devolver a boneca. Ou a coisa pior vai saber. Ai, eu nunca mais vou pedir nada pela internet. Ai, eu nunca mais vou pedir nada.